Como acabar com as baratas, né Mariel? O nosso vídeo, então já deixa Um like, inscreve no canal Alguém te dá 100 likes Vai sempre um vídeo Porra, 100 likes Então bora, gente Alguém, não deixa o like Não bate os nossos vídeos Pra gente acabar com as baratas A gente precisa de uma garrafa Então pega ela aí Então bora fazer nosso exterminador de baratas Que é bem simples, gente Maria, vai buscar o que a gente precisa pra gente tá fazendo aqui Nosso exterminador de baratas Porque eu quero ficar no seu ombro Pode ficar Você tá cansado? Você que tem Ponto Ai, melhor pra não cair Tá bom Vamos lá, continua de novo, gente Se você não tiver um ferro de solda, gente Não se preocupa, tá bom? Você pode estar utilizando um garfo Que faz até mais rápido que o ferro de solda Mas eu vou utilizar o ferro de solda Porque pra mim é mais fácil Pronto, gente Vou começar a perfurar aqui Lembre-se dessa observação Muito importante Marque um risquinho assim, inclinado Em toda a volta da garrafa Tá bom? Pra logo depois você começar a fazer os buracos Os buracos não podem ser tão grandes É por isso que eu digo que o garfo Ele facilita bastante Porque ele já vai fazendo de três de uma vez Você esquenta ele no fogão Mas como eu tenho essa maquininha Pra mim eu acho também Se torna rápido também Porque aqui eu tenho a vantagem De não ficar esquentando num fogão, né? Mas pra você que não tem O que resta é fazer no fogão mesmo Pronto, gente Olha o resultado como é que ficou Faça bastante buraco Pra ficar parecido uma peneira mesmo Se você quiser até fazer mais do que eu Faça Porque é muito importante Só não faça muito grande Que passe uma barata daquelas pequenas Tá bom? Fure a tampa também Dos lados Fure bastante Pronto Vê que eu fiz aqui nesse formato Inclinado Tá bom? Vem, vem filmar aqui mais eu A minha câmera nem é a Maria É Filma aqui aparecendo esse buraquinho aqui, Maria O ralo Ralo? Tá bom? Balança muito não, tá bom, Maria? Nós vamos, primeiramente Com a utilização aqui de uma pinça velha Que a gente achou Abrir Coloca ela inclinada, gente O segredo Maria ficou um pouquinho É, vem aí Fica paradinha O segredo, gente É colocar ela inclinada Tá bom? Como tem aquela parte lá de baixo Pra evitar a caatinga, né? O mau cheiro Então Não dá pra colocar assim Você vai ter que colocar inclinada assim de lado E você vai marcar com o canetão Pra você estar fazendo o corte Ok? Com a tesoura a gente vai cortar Neste formato aqui, ó A gente desenhou Tá bom? Pronto, olha o formato que ficou Olha como ficou, gente Muito bom Tá vendo? Tá vendo? Então aqui a água que vem dos outros lugares Tem um cano que vem assim Aí tem esse outro cano que vai assim Que desce lá pra baixo Que eu moro aqui em apartamento Tanto o fio de cabelo Como qualquer outra coisa Que venha por aqui O ralo já impede algumas coisas Agora aquilo vai impedir outros Até de entupir Aqui o encanamento aqui de casa Então baratas não vem mais Acaba totalmente Com aquelas baratas indesejáveis Que vem pelo ralo Apesar de eu estar gravando Nesse vídeo aqui Mais de instrução aí pra você, gente Porque aqui em apartamento Não tem barata Dificilmente talvez Tenha barata em apartamento, né? Deixa aí nos comentários aí Se você que mora em apartamento Tem barata na sua casa Que vem negócio de esgoto De ralo Alguma coisa assim Manda um beijo pro povo, Maria Hoje tá mostrando A nova integrante aí Da família Essa aqui é a Maria Você já conhece elas De vários vídeos E essa aqui é a Maitê Na sua primeira aparição Tudo bem, Maitê? Pede o povo pra se inscrever, vai Eu sou muito grande E se inscreve No canal Rapaz, já falou Dá um sorriso aí pro povo, Maitê Tá com medo das baratas, é? Ei, cuidado, tu vai cair Oh my god Até o tempo qucent do povo, Maitê E se inscreve no canal